Agora a gente vai voltar a falar sobre segurança. Já falamos sobre segurança nas escolas e agora o professor Jonas volta para falar sobre segurança em condomínios. Professor, mas antes da gente entrar nesse assunto, chegaram mensagens, participações, falando sobre a questão nas escolas e a produção vai colocar para a gente então a pergunta. Olha só, hoje temos professor fazendo apologia à violência, estudantes atacando em escolas e cidadão comum. Isso mostra que esse atirador não tem um perfil específico. Tem como a sociedade e as forças de segurança identificarem pessoas com potencial para tais crimes? E leis mais severas reduziriam esses crimes? Pergunta a Sandra. Uma, duas coisas. A primeira coisa que a polícia, a parte de inteligência tem procurado levantar o perfil dessas pessoas. Porque um maluco de plantão, ele não tem um perfil declarado. Ele fala assim, pode ser qualquer um. A população é muito grande. E que nem eu disse, ele tem uma coisa interna dele que um gatilho dispara. É a sociedade, de novo, que vai ter que monitorar o comportamento, especialmente junto perto das escolas. Está certo? Dentro do ambiente escolar, inclusive. E em relação às leis? Muitas pessoas têm falado sobre isso, né? Da redução da maioridade penal, enfim, a questão da justiça. Porque às vezes há um conflito, né? A polícia prende e depois a justiça... Existem dentro da lei as possibilidades dele alegar insanidade mental e aí a gente fica com aquela sensação de injustiça. Eu faço muita crítica ao que a gente chama de audiência de custódia, né? Você prende o cara e solta, prende o cara e solta. Eu entendo que o juiz está cumprindo aquilo que foi determinado para cima. Mas a impunidade é a mãe da residência. Simplesmente, essa frase é um jargão, mas é verdade. O criminoso só teme uma força acima da dele. Ele tem que temer uma força acima dele. Outra, a punição, ela tem que ser de uma forma exemplar. Exemplar para quê? Para que ele não pratique novamente. Então, precisa de uma coisa mais severa para poder ele fazer... Não existia o tipo de crime assim. Mudança na lei nesse caso. Sim, eu acho que sim. Tem mais uma pergunta. Parabéns, professor João... Jonas, né? Corrigindo aqui. Você falou em criar barreiras, mas e quando o agressor é um aluno ou professor? Muito boa pergunta. Como tem segurança? Mas quem diz que o maluco de plantão não está dentro da escola? Nós falamos que ele tem um perfil. Eu não falei que ele está fora. Ele está muitas vezes... Tanto que a estatística diz que a grande maioria das ocorrências citadas... Ele está dentro da escola? Ele entrou pela porta da frente? Ou seja, ele conhece a rotina? Falamos de rotina? Ele conhece a estrutura? Ele conhece o modo operando de segurança ali. Então, ele está dentro da escola muitas vezes. Por isso, de novo, o papel não é de governar. É dentro da escola. Ele tem que conhecer muito bem o que ele tem. Aí eu vou... Me permite dois segundinhos. Escola... Tem escolas que já estão tomando exemplo. A Cora Internacional, ela tomou a medida de orientar os instrutores, professores, quem está dentro, para exatamente olhar isso. Olhar para dentro do seu ambiente para perceber o que pode ter de sinistro com essas pessoas. Treinar professor ajuda? Sim, 100%. O professor, de novo, ele tem que estar preparado. A estrutura física do professor, coordenador, professor de educação física, aquelas pessoas que ajudam no entorno, está certo? A pessoa que faz a limpeza, ela percebe. O bedel percebe. O segurança que tem, ela tem outra. Não adianta colocar um segurança na escola, você não entende atirador ativo. Misericórdia, eu não posso colocar um cara lá, que ele não tem essa formação. O que eu faço? Ele fica parecendo um gosto de pica-pau, correndo para um lado e para o outro. É um assunto que, com certeza, a gente gostaria de ampliar mais, mas assim, até por questão de tempo, agora eu vou então passar para a questão do condomínio. E aí, quando a gente conhece uma pessoa como o professor Jonas, né? Vê o currículo dele, com doutorado, fez parte, né? Desativou centenas de bombas. Pode não imaginar que ele já passou por uma tragédia pessoal. E aí, eu faço esse link com o condomínio, porque ele me permitiu, né? Ele me contou isso antes da entrevista começar. E assim, com toda essa trajetória, com toda a sua bagagem, o senhor não pôde evitar uma tragédia familiar. Não, eu perdi minha esposa num roubo à residência. E mesmo alertando as pessoas que eram responsáveis por segurança, elas não tomaram o devido cuidado. porque é aquela coisa, existe uma frase, que é até bíblica, né? O profeta, muitas vezes, não faz milagre na sua terra, né? E é muito complicado. Muitas vezes você fala, você parece, até eu brinco meus amigos, Moisés no deserto pregando. Mas você tem estudo e avaliação para saber que vai acontecer. E eu perdi minha esposa no roubo à residência, tá certo? O erro de segurança de condomínio. Porque exatamente, segurança de condomínio, já entrando no assunto, segurança de condomínio, ela é baseada internacionalmente em três princípios. Segurança física, tudo que volta, portão, muro, tudo, tá certo? Protocolo, de novo, os procedimentos, quem entra, como entra, como eu checo, tá certo? E o primordial, participação humana. Segurança, guardar uma frase, segurança de condomínio é segurança coletiva. Todo mundo que está lá dentro participa. Quando o cara fala, não, olha o filho do morador, o meu filho, não. Tem que olhar. Porque mesmo que esteja dentro do ambiente que todo mundo vive junto, tem que lembrar uma coisa. Se um ali, uma daquelas pecinhas falhar, ele permite que alguém entra. Ele permite um roubo, ele permite um furto, um homicídio. É isso. A gente observa, assim, e eu observo que é algo mais recente, né? Antigamente, você fazia uma gentileza. Você via que alguém ia entrar ou sair no prédio, já, vai entrar? Entra aí. Bypass. Não pode, né? Não, isso é bypass. A gente fala de bypass, entrar junto, né? É, isso é um desigual. Um estudo que nós fizemos, e os meus alunos da Laurence em São Paulo, da Laurence em Mimbrumbi, nós pegamos 500 roubos e furtos a condomínio em São Paulo, e nós fizemos um levantamento estatístico, até hoje, tem muito especialista que usa essa frase hoje, né? 90% dos crimes em condomínio entram pela porta da frente. Tá certo? Você convida o cara para entrar. Quando o entregador fala, estou com preguiça, eu estou de pantufa, de tigrinho, eu não vou descer, então eu vou deixar o entregador de pizza. Já teve roubo aqui em Joinville, com uma quadrilha que montou um negócio que eu não vou falar, tá certo? E eles entravam, por facilidade de morador, os caras praticaram roubo. Então, morador tem que aprender, infelizmente, a buscar pizza num passador de volume. Aí, de novo, entram no projeto. Muitas vezes, os condomínios, eu faço muita análise de risco para condomínio, né? E em 99,9% dos condomínios, tem falha. Até que você vá lá e dê um clique para falar, ó, precisa mudar aqui, mudar ali. No protocolo, no procedimento, na estrutura física e na ação das pessoas. Tanto quem trabalha, como quem mora. Porque a gente está muito mal acostumado a terceirizar as nossas responsabilidades, né? Exatamente. Manda para a escola o professor que cuida, no condomínio é o síndico que tem que ser responsável por isso, né? E eu percebo também que muitas vezes a gente acaba não se envolvendo, né? Não participando das reuniões e desconhecendo as regras do condomínio. Porque não é só questão de barulho. Eu acho que hoje, dentre os problemas, é um dos menores até. Segurança, como nesse país aqui, Israel é diferente. Eu vi que lá se preocupam com segurança. Aqui não. Eles esquecem. Se você não tiver segurança, você não tem vida. Os teus bens, você vai embora. A tua vida, vai embora. Tá certo? E a tua prioridade de segurança é vida e patrimônio. Presta atenção. O pessoal não nota. Você faz uma reunião de condomínio, o assunto de segurança é descartado. Eles contratam qualquer empresa para colocar na segurança. Ah, olha o preço. Não, gente. Eu tenho que olhar a capacidade técnica da empresa. Tá certo? A empresa que me trouxe para Santa Catarina, uma empresa de um gaúcho, né? O grupo de segurança. Ele foi buscar em São Paulo e falou, pô, eu quero dar uma qualidade ao meu perfil, a formação do meu profissional, o tipo de trabalho eu vou fazer. E isso tem que ser olhado. Que empresa eu vou colocar? Quem é o responsável? Existem grandes empresas. Mas eu tenho que olhar quem é o gestor, quem é o diretor de operação. Eles se querem entender o que estão fazendo. Eles vão me aplicar alguma medida para corrigir o meu procedimento. E tem que aprender a ouvir, entendeu? A sua vida, a coisa mais importante. E isso é uma frase que a gente usa em operações. A gente fala, eu só preciso, eu uso em palestras, inclusive. Eu só preciso de uma ocorrência dentro do condomínio para ter uma tragédia. Pronto. É isso. E são coisas que, assim, a gente também cobra muito, né? A gente fala muito, assim, em desestrutura social. Mas a gente não quer ouvir, a gente não quer seguir regras, a gente não quer seguir uma hierarquia, né? E dentro da escola precisa existir uma hierarquia, assim como existe na polícia, assim como existe na empresa. Exatamente. Na escola precisa existir, então, um gestor que encabece, que tenha essa visão de, não, vem cá, vamos sentar e vamos conversar, vamos olhar para isso. E assim também no condomínio. Professor Jonas, foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Seja sempre muito bem-vindo, né? A gente espera que não seja para comentar uma tragédia, porque, assim, chegou mais um atos. Então, o Eduardo está me avisando. Vamos aproveitar que o senhor está aqui para colocar na tela. Joinville precisa de uma pessoa, assim, cheia de conhecimento para dar palestras. Parabéns pelo conhecimento. E parabéns, Jonas Alves, por compartilhar um pouco do seu conhecimento adquirido. Isso é muito importante. Vera Lúcia, seu comentário, sua participação também é muito importante. Professor Jonas, ouviu. Eu agradeço a disposição dos seus ouvintes e de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada também. Obrigada.